Eu sou doutor médico, besterólogo. Médico? Sério? Seu nariz é vermelho. Mas se a gente não é médico, a gente é o quê? Ué, palhaço. Palhaço? A essência do arquétipo do palhaço é a criança. Eles têm incondicionalidade. Eu olho além, além dos diagnósticos, e vou buscar o que está bom, o que está legal aqui nessa criança. A criança tem um olhar muito ingênuo, muito original. Ela ainda não sabe como as coisas devem ser. Então, para ela, é muito fácil subverter. Vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão velha e fita que desce lá da maré. Para um ser que transforma uma seringa em instrumento musical, colher em foguete, o que é morte? O que é vida? Que susto! É a música!